se você entrou nesse vídeo você tem um interesse de aprender como ganhar dinheiro que na internet apenas online apenas aí trabalhando de sua casa então eu peço que se você já gostou da idéia já vai deixando aqui o seu like nesse vídeo porque o like é muito importante para fortalecer o canal logo no começo do vídeo se você quer mais vídeos desse tipo de como ganhar dinheiro que na internet você vai estar se inscrevendo aqui no canal beleza bom o site que eu trago hoje pra vocês esse site que chamado a ds repai a ds repai a ds repai nós estamos aqui na deste banho do site vou estar deixando na descrição do vídeo certo é que ele já diz ó é a deste pai média oportunidade de ganho online certo vamos ver aqui mais o site é maneiras de ganhar assistindo vídeos pesquisas você vai estar assistindo vídeos vai estar eu acho que respondendo pesquisas e fazendo tarefas também testes gratuitos não sei para que é direito é cliques em navegação de web jogos e aplicativos né você vai estar sacando aqui as maneiras de você tá sacando o dinheiro desse site vai ser por paypal via paypal e também para amazon.com aí você vai estar sacando um gift card em gift card por amazon beleza vamos ver que mais coisas é que estão dizendo mais coisas olha só as características deles aqui a deste banho do site a gente vai fazer o cadastro aqui é pra vocês pra gente tá fazendo aqui uma um exemplo pra vocês verem beleza eu vou tá pausando o vídeo que eu vou tá colocando meu e-mail e minha senha daí quando eu terminar eu volto com vocês beleza bom voltemos aqui certo como vocês estão vendo eu já tô na deste banho do site certo é vamos traduzir aqui para a gente entender melhor já tô na deste banho do site aqui certo como vocês viram aqui eu tô fazendo como eu tô fazendo aqui só um vídeo para ensinar vocês aqui eu coloquei esse nome aqui de usuário teste 1422 só para como exemplo é você você já vai iniciar com chover bem aqui com 10 pontos é olha só até 10 pontos pontos agora a gente vai ver aqui chover vamos caçar bem aqui uma tarefa para a gente tá ganhando que dinheiro certo a gente já tá vendo vendo aqui ofertas ofertas que significa oferta tá acho que eu acho que tarefas e games né ok herald não sei o que que não sei ler em inglês direito vamos ver que eu acho que é para assistir vídeos vamos clicar aqui certo vamos clicar aqui para a gente ver para a gente assistir ao vídeo aí galera e ganhar está aí ganhando dinheiro beleza vamos esperar aqui para nós ver certo que você clica em permitir certo é daí a gente vai se deparar aqui com esta página aqui é 100 pontos aqui ele disse que é um dólar certo 100 pontos ele disse que é um dólar daqui você vai estar aqui deixa eu tirar isso aqui você vai estar aqui podendo ganhar esse tanto de pontos aqui eu acho que vocês já obtêm um dólar aqui né vamos clicar nesse aqui ah não que ele tá dizendo aqui é jogos né tá dizendo o que a gente tem que fazer né como eu tô no computador não vai dar pra ir direito o instale inscreva-se para ganhar atinge o nível 15 atinge o nível 15 atinge o nível 10 aqui tá todos os requisitos para você ganhar seus pontos vou voltar bem aqui na página lá do do site né é vídeos premiados que tá o nome apenas nos viu lá vamos ver que painel pesquisas agora vamos parei que foi bem que esses vídeos premiados direito galera aqui tem várias formas de você ganhar dinheiro galera olha só a primeira é com as pesquisas lá em cima como você já viram deixa eu ver em quantos minutos esse vídeo tá lembrando se você não deixou o like ainda já deixa aí o seu like se inscreva no canal beleza e assiste o vídeo todo completo para você assistir aqui subscrime subscrime eu acho que para se inscrever no canal deles e você vai estar ganhando aí 5 pontos né deixa eu ver bem aqui deixa eu traduzir isso aqui para mim entender direito certo subscrime youtube username vamos ver que vão pegar um qualquer canal aqui vamos lá vamos esperar é que você vai estar caçando o nome do canal de um do youtuber aqui ó é que não tá indo mas você vai caçar o nome de um youtuber daqui daí vai estar se inscrevendo no canal dele beleza é vamos aqui na aba de pesquisas agora certo para a gente ver aqui na qual você vai estar respondendo pesquisas é peraí vamos ver aqui direito o negócio aqui não quer sair tá recarregando é a página certo assista galera esse vídeo até o final para você entender cara que senão não vai adiantar de nada aqui as pesquisas é para você estar respondendo né calma aí vamos ver aqui vamos voltar na dashboard deles aqui ok ó você vai vir em suvers suvers que é pesquisa é vamos pegar aqui qualquer um vou pegar a primeira aqui no 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 caso né como exemplo para vocês certo vamos ver aqui é essa pesquisa é vamos lá vamos para a gente ver aqui ó é aqui ela me dá aqui nessa pesquisa ela me dá quase 30 pontos 29.15 pontos né aqui ela me dá 4.4 pontos certo no caso é 2 reais certo vamos ver aqui complete seu perfil é você vai completar seu perfil também para você estar ganhando pontos vamos por bem aqui ah tem que se inscrever aqui para você se inscrever na Amazon né aqui tá todos os requisitos para vocês irem vocês ganharem aí seus dinheiros aí beleza aqui nesse site né na qual você vai estar ganhando pontos e vai estar trocando aí por dinheiro deixa eu ver bem aqui complete a pesquisa e tal você ganha você vai ganhar 44 pontos aqui nessa pesquisa eu vou clicar aqui para a gente ver certo eu vou traduzir o site parece que é em inglês não dá para traduzir mas você vai estar clicando em continue certo vamos ver aqui como é que vai funcionar o vídeo vai estar um pouquinho grande mas se você quiser é você realmente está interessado e quer ganhar dinheiro você vai esperar você vai estar se cadastrando aqui nesse site eu não vou me cadastrar certo porque é aqui já está fácil demais aqui é só você você se cadastrar certo com seu endereço de e-mail facebook ou twitter daí você já vai estar indo se encaminhando para resolver as pesquisas né deixa eu ver bem que o negócio que seja instantaneamente recompensado certo é com um dólar para cada pesquisa que você completar galera se você completar a pessoa você completando sem pesquisa no dia mano quanto é que não ia dar sem dólar sem dólar equivalente a mil reais no momento que eu tô gravando mais de mil reais no momento que eu tô gravando esse vídeo né daí não precisa você fazer nada você só vai coisa aqui daí você vai fazer as pesquisas e o dinheiro vai cair aqui no saldo desse site beleza deixa eu sair aqui vou caçar outra coisa aqui o minuto é o minecraft também para completar o 15 aqui que ele está dizendo em 100% mas você vai estar ganhando 3,85 pontos né vamos ver aqui só tem vários sites aqui para pesquisa galera ó para vocês estarem respondendo certo vamos ver aqui em outra aba que é ofertas os jogos e tarefas né vamos clicar em personal e personal.ly vamos ver aqui só um exemplo para um exemplo aqui para vocês que eu tô apresentando o site né vamos ver aqui selecione seu gênero no caso meu gênero masculino eu vou clicar aqui em qualquer data de e-mail certo vamos estar escolhendo sua data de e-mail para você completar isso como por exemplo vou fazer um exemplo aqui para vocês como eu moro no Piauí vou botar aqui minha cidade aqui certo vou clicar em próximo daí você só vai completando aqui galera deixa eu ver status civil os requisitos deixa eu ver não, não possuo crianças menores de 18 vamos completar isso e vamos clicar em próximo é, vamos ver aqui isso é educação eu tenho ensino médio completo certo certo vamos, você vai clicar em ensino médio completo seja qual sua formação for nos esperar perguntando aqui seu trabalho vamos ver, vamos ver vou botar aqui desempregado né minha renda minha renda não tenho renda próximo né e vai tá aí vamos ver que daí você vai responder esse questionário certo já vou ver aqui vamos ver vamos esperar aqui galera vou caçar aqui graças a Deus eu não tenho nenhuma aqui não tem opção de nenhuma mas eu vou encerrar não tem nenhuma opção aqui eu vou encerrar aqui certo olha só ele tá analisando é, pesquisas para você já apareceu pesquisas na qual ó pesquisa de 20 minutos você vai ganhar um ponto pesquisas pesquisas a segunda pesquisa de 20 minutos você vai ganhar aqui 2 pontos essa pesquisa de 4 minutos você vai ganhar 5 pontos essa pesquisa de 6 minutos você vai ganhar 132 pontos né e por aí vai né galera olha só o tanto né e aqui por aqui tem ó tem mais várias opções de você ganhar dinheiro nesse site o vídeo foi esse o vídeo ficou um pouco longo mas o vídeo foi esse certo se você assistiu até aqui eu te agradeço eu te agradeço pelo seu acesso certo se inscreva no canal se você assistiu até aqui e deixa seu like beleza a a galera e também o o link pra pra você acessar esse site vai tá aí na descrição do vídeo beleza obrigado pelo seu acesso galera tamo junto valeu é nóis tchau